Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou desse vídeo, já pode deixar aquele like maravilhoso curtam e compartilhem esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem se sintam todos abraçados meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal, sejam todos bem-vindos e hoje como vocês viram, resolvi fazer um vídeo diferenciado a luz do dia que é maravilhoso e tem tudo a ver com esse tema que eu vou falar aqui hoje espero que goste muito, já deixa seu like, curta e compartilha agora mesmo deixa seu comentário se você gostou do look e da make que eu preparei exclusivamente para vocês e hoje eu vou narrar um poema que eu super inventei para falar aqui para vocês sobre a vida, tá bom? é um tema muito importante e é isso aí galerinha, vou dar meu desfile básico para vocês não reparem esses barulhos porque eu estou em frente da rua, tá bom? então vamos que vamos falar esse poema vamos, poema da vida a vida é cheia de obstáculos, sem os altos e baixos, tudo se acaba em fracasso para vencer a vida, só basta querer, nada é impossível para quem acredita faça do seu dia como se fosse o último, porque a vida é muito curta então muda, para que o mundo, então muda, porque o mundo é muito mais do que você imagina abra sua mente e segue em frente, sempre sorridente faça da sua mente ser mais coerente olha só, eu vou repetir novamente essa frase aqui, gente porque passou um ônibus aqui vou ler tudo de novo abra sua mente e siga em frente sempre sorridente faça sua mente ser mais coerente com o mundo e com todos ao seu redor seja simplesmente feliz e competente bom gente, eu fiz esse poema com muito carinho e o que eu quero falar para vocês sobre esse poema é porque a vida é muito curta para se ficar preocupando com coisas banais então faça também do seu dia como se fosse o último e para aquelas pessoas também que desacreditam falam que sim, que é difícil gente, nada é impossível para quem quer então se você tem vontade de realizar aquele sonho maravilhoso continua focado, porque um dia você vai chegar lá é isso que eu quero transmitir para você através desse poema para vocês nunca deixarem de acreditar em si próprio e seguir em frente sempre coerente e competente porque você é capaz você é muito mais do que você imagina você pode muito mais além do que você imagina é só acreditar em você que você consegue chegar onde você quer tá bom galera quis fazer esse tema aqui porque é o que eu estou passando no momento e eu quis compartilhar para vocês espero que gostem muito logo eu vou começar a fazer os vídeos da maquiagem vou lançar um novo projeto aí no meu canal tá bom galerinha espero que goste muito tá bom e agora eu vou dar aquele descido básico e é isso aí galera espero que tenha gostado e também espero também que esse vídeo tenha ajudado milhares e milhares de pessoas não só aqui no canal como no mundo inteiro tá bom se você acha que esse vídeo se identificou com aquela pessoa especial já compartilha esse vídeo agora mesmo para aquela pessoa super especial tá bom e deixe o seu comentário também que conta muito e agora eu vou desfilar para vocês tá bom galerinha espero que tenham gostado desse vídeo e esse é o look aqui de hoje preparei com muito carinho para vocês com toda a exclusividade e até o próximo vídeo galera tchau